De volta com o JR23, tá na boca do povo, tá na palma da mão, pra você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região. Vamos falar agora sobre o Mundo da Bola, no último bloco e mais agradável bloco do programa, que é o JR23, também trazendo informação sobre esportes. São Paulo e Corinthians, torcedores vivem aí momentos de ansiedade durante, entre hoje e amanhã, né Celso Kime? Com certeza, viu Samuel Centro, o torcedor do Corinthians vai ter que cruzar nos dedos, porque o time vai jogar no Maracanã, no Rio de Janeiro, contra a equipe do Fluminense. É o jogo de ida da Copa do Brasil, e a equipe que não tem tido aí uns bons jogos nas últimas rodadas, apesar de ter conseguido a virada de 4x1, depois de ter perdido 2x0 pro Atlético Goianiense, depois perdeu pro Fortaleza de 1x0. Era um time mesmo? Era, mas a expectativa é que pelo menos o empate daquele time poderia ser tido, alcançado lá em Fortaleza. Doravante, a gente vai ver um time amanhã tentando buscar essa classificação contra o Fluminense, que é um bom time e tem feito um bom campeonato, inclusive já ultrapassou o Corinthians no campeonato brasileiro, é o terceiro colocado na competição, Samuel. Pois é, nesse momento a camisa peça, e no futebol você não pode duvidar de nada, mas o Fluminense tem aí uma sequência melhor que a equipe do Corinthians, mas quem é corintiano sabe que na raça é um time copeiro, e é claro que isso faz toda a diferença. O Corinthians praticamente vem também focando as suas atenções na Copa do Brasil, que é o caminho mais curto para libertadores, né, Celso Kille? Com certeza, o Corinthians precisa de grana e precisa de também um espaçozinho aí, quem sabe pela Copa do Brasil, um viés mais rápido para chegar à Taça Libertadores da América. É o que fala, por exemplo, o zagueiro Gil, que fala com a gente aqui no JR23 a respeito desse grande jogo decisivo para o Timão amanhã lá no Rio de Janeiro. Nós sabemos a importância desse jogo, não que os outros anteriores não foram importantes para todos nós. Então, nós sabemos da qualidade da equipe do Fluminense que nós vamos enfrentar amanhã, e a gente está preparado. Eu acho que o mais importante é que o grupo entendeu o que significa a Copa do Brasil. Acho que desde 2018, aquela final aqui que o clube não chega a uma final, é claro que com os pés no chão e com o trabalho a gente pode conseguir grandes coisas. Então, temos certeza que vamos fazer um grande jogo amanhã e conseguir um bom resultado no Rio de Janeiro. Acho que, principalmente jogando diante do nosso torcedor, né, nós conseguimos um resultado muito bom contra a Tlegoniense. Agora, é claro que nós sabemos da qualidade da equipe do Fluminense. Eu acho que, dos últimos futebol apresentado, eu acho que o do Fluminense é o mais vistoso, assim, que todo mundo se encanta. Então, nós temos que ter bastante atenção e sabemos que, com a força do nosso grupo aí, nós podemos fazer dois bons jogos e, se Deus quiser, conseguir a classificação. Está ciente, Gil, aí da importância de fazer um bom jogo porque o Fluminense está jogando um bolão, né? Pois é, exatamente. É uma partida, realmente, de chamar a atenção e, com certeza, quem ganha com isso é o torcedor. Com certeza. E vai chamar a atenção também a partida do São Paulo. O time está treinando e muito o Samuel Sintra para enfrentar o Flamengo. Diferente do Corinthians, o São Paulo enfrenta no primeiro jogo, o jogo da ida, a equipe do time do Flamengo no seu estádio, no estádio Morumbi, amanhã. O Corinthians joga às sete e meia da noite. Já a equipe do Tricolor vai enfrentar o Flamengo às nove e meia da noite. Isso é dois grandes jogos. Lembrando que o São Paulo também amanhã joga com o time de basquete, não é? Às sete da noite contra o nosso César e Franca. Ou seja, amanhã o torcedor são paulino vai estar com o coração em campo e na quadra também, torcendo pelas suas equipes. E a gente espera ver um grande jogo também, um clássico, hein? Flamengo e São Paulo, São Paulo e Flamengo não é para qualquer um, não, hein, meu amigo? Pois é, entre todos os quatro clubes que disputam as semifinais da Copa do Brasil, o que mais precisa de superação e errar menos é a equipe do São Paulo, quando se coloca plantel contra plantel, né? No papel. No papel, essa é a tese. E eu vou te dizer, o Rogério Cini, na minha opinião, vai surpreender o Flamengo amanhã, hein? Tomara. Na minha opinião. Eu vou torcer. É um bom estrategista, tem feito aí bons sistemas táticos, apesar de ter perdido o jogo contra o Santos no final de semana, foi uma fatalidade, o time também se resguardou para poder jogar essa semifinal contra a equipe do Flamengo amanhã no Morumbi. Ou seja, tudo dentro de casa, amanhã o São Paulo deve, pelo menos, conseguir fazer aí um a zero para ir para o estado do Maracanã, depois fazer aí a lição de casa e tentar buscar um empate fora para se classificar. Tomara que consiga. Eu estou torcendo para Corinthians e São Paulo na final da Copa do Brasil, meu amigo. Seria interessante, né? Podemos ter aí a combinação de uma final carioca ou uma final paulista ou uma mistura entre paulista e carioca, né? É, vamos ver. Vamos ver como é que os times se portam amanhã. Aliás, é amanhã à noite desses grandes jogos.